Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal do Quiz Superlegal. Hoje o nosso jogo é Encontra o Emoji. Vamos ver se você acerta onde está o emoji diferente? Você terá 20 segundos para encontrar. Vamos começar o jogo? Boa sorte! Tchau! Está gostando do game? Então curte e compartilhe com os amigos para se divertirem juntos! Tchau! E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para continuar a receber novos vídeos! Tchau! 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 Gostou do game? Compartilha com a galera E me conte nos comentários abaixo quantos emojis você encontrou Gostou do game?